Oi pessoal, aqui é a Jaine e agora são 6h44 e agora eu tenho que me arrumar para ir para o estágio e hoje, gente, é um dia meio atípico, ok? Porque assim, eu não acordo 6h da manhã todos os dias porque o meu horário de estágio nessas reposições é às 8h20, 8h50. Nossa, que notinha barulheta, hein? O meu horário é das 8h50, só que hoje nós trocamos, então o meu grupo vai agora às 7h30 da manhã e o outro grupo vai no outro horário. Então agora eu vou me arrumar para poder ir para o estágio e eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu consigo mostrar porque eu não consigo mostrar tudo e também por motivos óbvios eu não posso mostrar paciente e essas coisas porque isso é proibido. Mas o que eu consegui mostrar eu vou mostrar aqui para vocês e hoje à tarde eu tenho reposição de patologia e neoplasia e também vou mostrar o que eu consegui para vocês. Então vamos lá. Bom, então vamos lá prender esse cabelo com grampos e chuchinha e por recomendações, né? A gente precisa ir com o cabelo preso. E esse aqui vai ser tão rapidinho que vocês não vão nem, vocês vão piscar e eu já vou estar com o cabelo preso. Eu gosto sempre de fazer alguns penteadinhos bonitinhos assim, para dar uma diferenciada, né? Toda vez o cabelo preso, mas é isso aí. Depois então eu vou passar um protetor solar e aqui esse protetor solar ele tem creme. Então ele já, duas coisazinhas, hidrata minha pele enquanto eu uso a máscara e também protege as partes expostas, né? Bom, passado o protetorzinho agora eu vou fazer o que? Pôr essa máscara e toda vez que eu vou pôr essa máscara pela primeira vez, dá tudo errado. Porque ela fica no meu olho, mas depois dá tudo certo. E para levar minhas coisas para o estágio, então eu pego esse porta-jaleco, coloco meu jaleco, meu esteto, meu caderno, minha caneta, tudo aqui dentro para ficar organizado. Chegando em casa, é hora então de fazer o que? Lavar as mãos, não esqueça. E depois tirar a máscara. Importante lembrar que ao usar esse tipo de máscara, sempre tirar pelos tirantes, né? Que é a melhor forma de tirar. E a máscara, olha como é que fica tudo marcado aqui no meu rosto. É a vida. E aí, gente? Cheguei em casa, tomei banho, almocei. Eu cheguei em casa umas 11 e pouco, mais ou menos, não lembro o horário. E já almocei e eu não lavei o cabelo ainda, por quê? Porque eu estava lavando o meu cabelo duas vezes por dia, né? Porque eu vou de manhã e à tarde para o estágio. E meu cabelo não estava mais, assim, gostando não. Falei, querida, dá um jeito na sua vida. Eu vou fazer um vídeo ainda de como que eu tenho cuidado do meu cabelo durante os estágios. Para falar para vocês, mais ou menos, como é que eu estou cuidando desse cabelo. Então, o que eu faço é deixar ele preso. Eu não relo nele, não toco em lugar nenhum. E deixo assim, porque depois da tarde eu tenho outra atividade. Então, quando eu chego em casa depois dessa atividade da tarde, aí sim eu lavo o cabelo. Falando, vou falar um pouquinho, então, como é que foi lá no ambulatório. Foi super legal. A gente atendeu dois pacientes. Daí os pacientes hoje, tinha bastante gente com doença renal policística. E foi bem legal, assim. Eu tinha visto isso uma vez em patologia. E depois, na parte de néfro, a gente não tem muito isso. E eu achava, assim, que era uma doença que eu nunca ia ver na minha vida. Foi muito interessante ver. Foi muito legal. Mas foi assim, foi super produtivo. A gente atendeu, a gente fez exame físico e tudo mais. E é bem legal. E acho que a nefrologia acabou. Agora, os próximos que a gente vai ter reposição, eu acho que vai ser cardio, infecto e o que mais? Não lembro mais. Gente, eu tenho que olhar na minha organização. Mas lá de manhã foi isso. E agora, à tarde, eu tenho reposição de neoplasias e de patologia, né? Do semestre passado. E agora, à tarde, daqui a pouco, né? Falando nisso, eu tenho que ir pra lá. Então, bora comigo. Então, pessoal, vocês viram aí que eu acabei de colocar alguns pequenos vídeos e fotos de como é que foi lá a minha aula. E foi bem legal, sério. Foi bem legal, assim. Fazia muito tempo que eu não via as lâminas da aula de neoplasia ou as lâminas da aula de patologia. E eu me surpreendi. Porque, assim, foi semestre passado. A gente teve isso semestre passado, ou seja, no começo do ano. Daí, agora é reposição, né? A gente fez a reposição. E eu fiquei assim, caraca, tô lembrando das coisas. Eu achei isso muito legal. Eu até anotei umas coisas ali no meu caderninho e tudo mais. E acho que não tenho mais muita coisa pra falar. Foi assim. Eu não consigo gravar muitas coisas, até porque muita coisa eu não posso gravar, né? Então, eu só tento tirar algumas fotos e tudo mais pra mostrar aqui. E também pra ficar de recordação. Então, espero que vocês tenham gostado. Grande beijo e até o próximo vídeo.